Secretário Jadeval, para tomar assento à mesa, informo que essa sessão está sendo transmitida pela web no endereço www.recife.leg.br e após a reunião estará disponível para o... Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Convido o vereador Fernandes para vir aqui, para a mesa aqui, fazer a leitura da ata. Está sabido demais. A ata da reunião solene é uma homenagem alusiva ao dia da Bíblia, realizada no dia 5 de dezembro de 2013, presidência do excelentíssimo senhor vereador André Regis. Ao 5 dia do mês de novembro de 2013, às 10 horas, na sala João de Gromão do Filho, sala das sessões em nome da terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 4610, no Barra da Boa Bíblia, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reunindo-se à Câmara Municipal do Recife, encarado solene, sobre a presidência do vereador André Regis. Em seguida, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados, pastor Neila Deia, Igreja Batista da Caponga, pastor Clóvis de Moraes, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor João Gomes, segundo Igreja Batista de Casa Amarela, Maria Betânia, professora representando o Seminário Teológico Batista do Brasil, senhor Nádio Jackson, Saraiva, Escola Teológica das Assembleias de Deus do Brasil, e o senhor, excelentíssimo senhor Luiz Eustáquio, vereador autor da proposta, na sequência do trabalho, senhor presidente, solicitou que de pé todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Dando continuidade, senhor presidente, convidou o vereador Luiz Eustáquio, autor da proposta, para avaliar seu pronunciamento. O vereador Luiz Eustáquio, para que faça a entrega das práticas respectivas homenagens, indiscutíssima senhora Maria Betânia, professora representando o Seminário Teológico Batista do Brasil, indiscutíssimo senhor João Gomes, segunda Igreja Batista de Casa Amarela, Cátia Arco Verde, reverenda da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, pastor Clóvis, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, Cimeia de Iessousa Medron, pastora. Em seguida, senhor presidente, registrou alguns presentes de luzes que se encontravam no recinto plenário. Dando continuidade, senhor presidente, convidou a orquestra da associação, o ágio da liberdade, para que se apresente. Em sequência, a solididade, senhor presidente, convidou o pastor Cláudio Moraes, para que ocupasse a tribuna e faça o discurso. O orador saudou os componentes da mesa e a todos que se encontravam no recinto plenário. Em seguida, falou da importância da Palavra de Deus e de como ela transforma a vida dos homens. Resaltou ainda que a Bíblia é um ponto de convergência, gerando unidade e simplicidade. Na sequência, senhor presidente, convida o senhor Silvino Silvestre para que faça uma apresentação. Senhor presidente, registra a presença de mais luzes do plenário. Em seguida, senhor presidente, convida a professora Maria Betânia para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Iniciando o seu discurso, saudou os componentes da mesa. O orador fala sobre o trabalho realizado no seminário e na importância que ele tem na vida das crianças. Na sequência, senhor presidente, convida o pastor João Gomes para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Iniciando o seu discurso, saudou o componente da mesa e os convidados. O orador considera a homenagem do dia da Bíblia um momento especial. Essa casa tem como primeiro objetivo servir ao povo. Mas, ao prestar essa homenagem, está honrando a Palavra de Deus, que é a Palavra santa e principal. Dando quanto na área, o presidente convida o pastor Neila Deira para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Iniciando o seu discurso, saudou os componentes da mesa. O orador encerrou a salentidade dizendo que a Palavra de Deus é a certeza da vida eterna e fez uma prece. Finalizando, o senhor presidente fez as suas considerações. Já está vindo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013. No local do postulado, no horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, do qual foi lavrada a presente arte que, depois de vida aprovada, vai assinada por quem direito. Ata da reunião solene em homenagem ao dia da Consciência Cristã Evangelica, realizada no dia 6 de dezembro de 2013. A presidência é do vereador Eurico Freire e Michellen Collins. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2013, às 10h, na sala de exceções, no ano da terra, da Casa Mariano, situada em presença de Isabel, de 9410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do sete, Canavul, que é reuniço aqui no municipal do Recife, Caraca Solene. Sou a presidência do vereador Eurico Freire, em seguida o seu presidente compôs a mesa com o seguinte convidado. Pastor Fábio Cabral, Igreja Internacional da Graça de Deus, Pastor Roberto Algoz, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Pastor José Justino dos Santos, Igreja Assembleia de Deus Madureira, Pastor Neira D, Igreja Batista da Capunga, Pastor André Espíndola, Igreja Congregacional Vale da Abenção, Pastor Cleiton College, deputado estadual, e seu último senhor, deputado estadual, e a ilustríssima senhora Michellen Collins, vereador e autora da proposta. Finalizando, o senhor presidente fez as suas considerações e nada mais a venda a tratar, convocou a Cá para se reunir na próxima segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presenteada, que depois de lida aprovada, vai assinada por fim de direito. Ata da quinquagésima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 4 de dezembro de 2013, presidência do Justiça-Litmo, senhores vereadores, Roberto Rafael João Meirinho de Atobar. O senhor presidente, senhor presidente de reunião, convocou a Cá para se reunir na próxima segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presenteada, que depois de lida e aprovada, vai assinada por fim de direito. Lida as três atas, senhor presidente. Lida as três atas, em votação, em discussão, Em votação, Os vereadores concordam, Permaneçam como estão, aprovados. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do expediente do dia. A leitura do expediente do dia. Projeto de resolução número 38 de 2013, De autoria da vereadora Aimee Carvalho. Projeto de resolução número 39 de 2013, também da vereadora Aimee Carvalho. Projeto de lei número 403 de 2013, da vereadora Michelle Collins. Projeto de lei 404 de 2013, do vereador Heriberto Rafael. Projeto de lei 405 de 2013, da vereadora Michelle Collins. Projeto de lei 406 de 2013, também da vereadora Michelle Collins. Projeto de lei ordinária número 407 de 2013, da vereadora Aimee Carvalho. Projeto de lei 408 de 2013, da vereadora Michelle Collins. Projeto de lei 409 de 2013, da vereadora Michelle Collins. Projeto de lei ordinária número 410 de 2013, da vereadora Aimee Carvalho. Projeto de lei número 411 de 2013, do vereador Almir Fernando. Projeto de lei 412 de 2013, também do vereador Almir Fernando. Projeto de decreto legislativo número 52 de 2013, da vereadora Priscila Krause. E projeto de decreto legislativo número 53 de 2013, do vereador Almir Fernando. Feito a leitura do expediente, Sr. Presidente. Pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, o vereador Almir Fernando. Cinco minutos, vereador. Foi. Seu presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes, em especial a Guarda Municipal que se encontrou aqui presentes, para aprovação dos carros e vencimentos dessa guarda tão importante para a cidade do Recife, que tem prestado excelente trabalho aqui na cidade. Então, com certeza, será aprovado aqui por unanimidade esse projeto. Mas, Sr. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para destacar o dia do Fundo Audiólogo, Fundo Audióloga, que é hoje, no dia 9 de dezembro, é uma lei nacional, que esses profissionais são engajados em cuidar da comunicação. E também aproveito, Sr. Presidente, vereador Luiz Antônio Luiz Neto, presidente de Santa Cruz e vereador dessa casa, que ontem esteve no programa da Rede Globo. Lance final, gostei muito da sua entrevista lá. Então, hoje a gente está vindo aqui, presidente, para destacar aqui, e enaltecer os fonoaudiólogos do Brasil, em especial aqui do Recife, onde também estamos apresentando o projeto de lei, onde a gente coloca também o dia 9 de dezembro como o dia municipal do fonoaudiólogo. E, com certeza, como o plano de cargo de carreira da guarda vai ser aprovado, esse projeto também, que vai tramitar nas comissões, também será aprovado aqui nesta casa. Não tenho a menor dúvida disso. Então, Sr. Presidente, o fonoaudiólogo é responsável pela promoção da saúde, prevenção, avaliação, diagnóstico e aperfeiçoamento dos aspectos auditivo e linguístico. Fala, voz, audição, funções de mastigação, respiração, degrupição. Em sua formação, ele recebe os conhecimentos das áreas das ciências básicas da saúde e humanísticas, necessárias para compreender o fenômeno da linguagem oral e suas patologias. Sua função exige paciência, criatividade, objetividade e bom relacionamento interpessoal. Profissionais desta área atuam em cinco especialidades diferentes, reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. São elas, audiologia, linguagem, motricidade, hora facial, voz e saúde coletiva. Essa lei, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, foi sancionada no dia 9 de dezembro de 1981, pelo então Presidente João Figueiredo, que é a Lei nº 6965, que regulamenta a profissão de fonoaudiólogo. O Fonoaudióloga veio ao encontro dos sonhos de uma categoria profissional que ansiava ser reconhecida. Além de determinar a competência do fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, com a lei foram criados os Conselhos Federal e Regional de Fonoaudiologia, sendo como principal finalidade a finalização do exercício, ou a fiscalização do exercício. Sr. Presidente, eu aproveito a oportunidade para destacar e dar ciência a Sra. Ana Cristina Montenegro, Conselheira Municipal de Fonoaudiologia, e o Sr. Maurício Júnior, que é assessor de comunicação do CREFONO, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região, para parabenizá-los e, através deles, parabenizar todos os fonoaudiólogos aqui do país e do nosso Brasil. Então, obrigado, agradeço a oportunidade e, com certeza, esse plano de cargo, carreira e vencimento da Guarda Municipal vai ser aprovado aqui nesta Casa, porque todos os guardas municipais da cidade do Recife merecem. Muito obrigado. Vereador Menudo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, Ocupo a tribuna na tarde de hoje com o objetivo de parabenizar o prefeito Geraldo Júlio por algo que a comunidade da Mostardinha tanto peteava e tanto lutava para um posto de saúde da família naquela comunidade. retirando a Mostardinha, na verdade, o posto de saúde da família é no Bom Dia. Esse posto de saúde e tanto o povo daquela comunidade gostaria que ali estivesse. Foi uma grande luta de todos que convivem naquela comunidade. Uma luta que começou em 2007, onde, ainda como presidente dessa oficina de moradores do bairro, nós, juntamente com outras lideranças, fomos em busca, através do orçamento participativo, para que essa conquista pudesse ser alcançada. E depois de todo esse longo de luta, nós tivemos a felicidade de ter um encontro com o prefeito Geraldo Júlio, mostramos a ele o descargo que tinha sido acontecido com aquela comunidade de não ter sido realizado o posto de saúde da família, até porque era uma conquista de todos ali, que ali se encontravam. E por felicidade, o prefeito nos encaminhou o secretário de projeto especial, João Guilherme, para que lá pudéssemos ver o que é que tinha e se a obra poderia dar oportunidade. E assim sendo, agora, no dia 12, quinta-feira, todos que moram naquela comunidade serão beneficiadas com a inauguração do posto de saúde da família. e hoje, contemplando toda aquela comunidade com a deficiência enorme nessa área de saúde, vai todos ser contemplados e convidar a todos daquela comunidade, né, que compareça agora, quinta-feira, que vai ser inaugurada o grande sonho de todos que ali convivem. Aproveitando aproveitando também a todos o guarda-municipais. Guarda-municipais é esse que, desde o primeiro momento do seu prefeito, eu estive com vocês. Porque sempre achei justo, sempre achei que deveria ter um olhar de mais responsabilidade, até porque a minha vida foi toda dentro da SDS. fui sempre agente de polícia, depois passei de ser comissário de polícia, me aposentei como comissário de polícia especial. Mas vivi com muito questionamento e muitas vezes até de revolta. Porque muitas vezes, seu vereador, eu não conseguia entender como é que eu tinha 20 anos de polícia, 15 anos de polícia, entrava no SP7 com 4 anos, ele já era comissário e com 15 anos eu ainda era agente de polícia. Essa contradição, ela não poderia e não pode existir. Ela acontece da mesma forma na guarda, respeitando todo o espetor, com todo o respeito ao mérito de cada um. Mas é muita injustiça você ter 15, 18 anos de uma função como guarda, chega uma pessoa com 5 anos e não é espetor, está lá com 20 anos e não tem guarda. Não dá. Eu não consigo. e não vou entender esse formato. Mas aqui tem um projeto, conta comigo, o vereador Estécio Menduto vai estar sempre ao lado da guarda, porque eu conheço sem o trabalho sem o trabalho de vocês. Sem o trabalho de vocês. E todos, e o vereador que está aqui também, sabe, porque nós vêm conversando muito e todos é unânimo e dizer que vocês têm os méritos que vocês merecem. Mais uma vez, conto comigo todos vocês. Um grande abraço e muito obrigado, Sr. Presidente. Vereador Marco Aurélio. Vereador Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, eu queria antes de tudo cumprimentar os professores que estão aqui presentes, aqui na instituição da democracia da eleição direta. Cumprimentar também os companheiros da guarda municipal que são lutadores e que vêm há muito tempo através da associação de sindicatos lutando por melhorias para a categoria. E eu quero deixar claro que nós vamos votar no projeto hoje, mas que já foi objeto de um tema bastante discutido durante o ano passado e há dois anos atrás. portanto, esses companheiros estão bem já planejaram bastante esse trabalho. Mas, Sr. Presidente, eu vim hoje aqui fazer um comentário de uma notícia muito triste que a gente teve no sábado, sexta-feira para o sábado, que foi a morte de João Silva. Para quem não conhece, João Silva é natural de Arco-V da Ilha Terra de Wilto Brito. E João Silva foi um compositor que ficou em Recife até 1958, que depois foi para o Rio de Janeiro, compôs em torno de duas mil músicas e foi parceiro de Luiz Gonzaga desde 1964 até a morte de Luiz Gonzaga. Então, João Silva foi uma figura que a gente teve o privilégio de homenagear nessa casa e a gente concedeu o título de cidadão do Recife no ano de 2009. E João Silva faleceu na sexta-feira e foi velado aqui na Câmara do Vereador do Recife. Da mesma forma que foi Arlindo do Oito Baixo e da mesma forma que a Assembleia Legislativa velou o corpo de Dominguinhos. E aí eu queria deixar claro que há uma perda muito grande para a cultura nordestina em especial de Pernambuco, sobretudo na música com a perda de Luiz Gonzaga, com a perda de Dominguinhos, com a perda de Arlindo de Oito Baixo e agora com o compositor João Silva. Portanto, presidente, eu queria primeiro agradecer ao presidente Vicente André Gomes por ter autorizado o velório aqui na Câmara e pedir, senhor presidente, que no dia de hoje a gente faça um minuto de silêncio em homenagem ao companheiro João Silva, porque eu entendo algumas figuras elas são substituídas e essas figuras que a gente citou como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, João Silva, são peças que não substituídas, são peças que não se substituem. Portanto, é uma perda para o Estado, é uma perda para o Nordeste, é uma perda para a música e nessa tristeza espero que outros não sigam o roteiro, mas eu estou entendendo que ele foi chamado Luiz Gonzaga para compor lá por cima mais algumas músicas. Portanto, eu queria agradecer a atenção, agradecer os companheiros e companheiros do cerimonial que ficaram aqui no sábado até tarde da noite, mais uma vez mostrando a sua eficiência, enfim, agradecer a Câmara do Vereador por mais uma vez valorizar a cultura nordestina. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente, aproveitando o momento em que o Vereador Júlio Liberal pediu um minuto de silêncio em memória da morte do compositor João Silva, eu gostaria também, senhor presidente, incluir nesse minuto também em homenagem ao grande estadista Mandela que faleceu, esse homem que um grande exemplo de combate à segregação racial e todos lembram do que era realmente a África do Sul, o Apartheid e esse homem deu sua vida realmente e viu a grande mudança acontecer ali na África do Sul. Muito obrigado. 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 Vereador, assim que conclui esse pequeno incidente, nós vamos encaminhando o minuto de silêncio. Vereador Farricardo, o último inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o que me traz a tribuna aqui nesse dia de hoje é esse mar azul que está aqui, que é a guarda municipal do Recife, uma guarda centenária, a guarda mais antiga do nosso Estado, da história do Brasil, inclusive, é a nossa guarda. E também, o vereador Jirali já citou também as companheiras diretoras de escola que estão aqui presentes, que também vai ser votado, e foi debatido com muita tranquilidade com a gestão, com a comissão que foi criada para que essa discussão das eleições de diretores e diretores de escola seja uma coisa mais aberta, mais transparente, debatida, que no primeiro momento foi uma agonia das companheiras de procurar a Câmara de Vereadores e a gente procurar a gestão para debater naquele momento a votação que ia ser naquele dia, na segunda-feira, e conseguimos adiar e fazer um bom debate para hoje ter um consenso dessa votação das eleições diretoras. mas a Guarda Municipal com a esperança e com muita ansiedade esperando o plano que há mais de dois anos vem sendo debatido pelos companheiros da Guarda Municipal, pela comissão, junto às gestões que até hoje que passaram, a gestão do João da Costa, e que o projeto de plano de carreira de carreira tenha chegado aqui no final do ano passado, através de muita agonia, foi retirado, acordado com os companheiros da Guarda, com as entidades sindicais, a associação, e retiramos acreditando que o governo Geraldo Júlio tinha que cumprir um acordo que prometeu de votar em seguida o plano de carreira da Guarda, que é um plano que foi debatido, debatido perante os companheiros com muitas assembleias, com muitas aprovações, com muitas idas e vindas, debatendo com a própria categoria. vereador Raul Júlio. Claro que não é um plano de carreira dos seus, dos guardas, mas é um plano que a Prefeitura prometeu, que foi debatido, que foi discutido, que a própria corporação acatou em uma assembleia e foi aprovado. e a gente tem a consciência de que vamos brigar para melhorar o plano, porque o plano não vai sair, nem como a gestão hoje não vai entender a questão dos valores, vereador Gilberto Alves, porque é preciso implementar e, de fato, ver como é que vai ser o impacto, porque a gente programa uma questão financeira e é outra, mas eu tenho a certeza que vai ter revisões desse plano nos anos, porque as entidades sindicais, e parabenizar os companheiros da direção da Agis, os companheiros do sindicato, do cineguarda, em nome do companheiro que não está aqui, o companheiro Valença, que está doente, mas quero registrar aqui nesta casa e toda a sua diretoria, em nome do CineSepre, também, que contribuímos, que buscamos isso nas negociações, então quero registrar aqui a importância e o compromisso do prefeito e a luta dessa entidade e dessa corporação guerreira da Guarda Municipal. Tenho certeza que vocês vão ter o apoio de toda a casa, e essa casa Zé Mariano, todos os vereadores têm um compromisso com essa categoria, com esses lutadores do dia a dia da rua, que a gente vem vendo a dificuldade que vem o nosso trânsito na cidade, o nosso patrimônio que é incorporado à Guarda Municipal. Então, queremos aqui agradecer a presença de vocês e ter uma certeza que vai ser por unanimidade a votação do Plano Cargarreira da Guarda como da diretora de escola. Obrigado, senhor vereador, e obrigado à Guarda Municipal. Senhor presidente, pela ordem, eu queria requerer à vossa excelência que regimentalmente fizesse o encerramento do pequeno expediente dado a pauta que nós temos muito extensa para a votação de hoje. Vereador Carlos Gueses, eu sei que não é do regimento, só que a sessão começou um pouco mais tarde e o vereador diz que tem dois minutos e vai temendo o seu... Pode... Vereador Anderaldo. É só ele. Vereador Anderaldo. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, especial ao nobre colega Carlos Gueses, muito obrigado pela oportunidade, mas sem breve, mesmo porque eu também estou muito ansioso. eu queria aqui parabenizar ao prefeito Geraldo Júlio que iria ser construído lá na Vila Santa Luzia um... um eco-líde para fritar o lixo na Vila Santa Luzia e a comunidade me procurou, as lideranças da comunidade me procuraram para que não fosse efetuado naquele local ali na Vila Santa Luzia que ia prejudicar muita gente e me procuraram lá a presidente do bairro, Dona Noêmia, Cal, Elza, Sandra Regina, Galevo e tivemos uma reunião e eu fui até o prefeito que me recebeu como sempre muito bem e nessa conversa que nós tivemos ele cedeu e nos ajudou. Então eu queria aqui parabenizar ele, a Fred Oliveira que foi lá na comunidade e vamos agora de quatro e meia da tarde nós vamos lá com o secretário João Guilherme para escolhermos outro terreno lá e esse local onde seria feito essa Ecole não vai ser feito mais. Então eu queria parabenizar o prefeito, queria parabenizar a Fred Oliveira, queria parabenizar todo o povo da comunidade da Santa Luzia que foi resolvido o problema, graças a Deus e com muita compreensão, com muito dinamismo a gente vai fazer, vai construir um outro local. Obrigado prefeito, obrigado a todos os colegas e obrigado ao Carlos Guilherme que me cedeu essa oportunidade. Era só isso. Abraço. Abraço. hoje nós em seguimento aos trabalhos vários vereadores já chegaram até aqui para pedir, o primeiro foi o pastor pediu um minuto silêncio em homenagem a Mandela Raul Júlio também veio aqui, também pedi eu acredito que todos os vereadores dessa casa, Raul eu acho que todos aqueles que conhecem do direito que conhecem da justiça e que conhecem da luta podem nesse momento realmente estar pedindo um minuto de silêncio por aquele grande homem um dos grandes lutadores dos últimos anos da história realmente é um momento e quando você pede quando você vê a história daquele homem você fica realmente emocionado, impressionado como uma pessoa tem tanta coragem disposição e garra para lutar da mesma forma que os companheiros que os trabalhadores aqui também tiveram para poder também lutar pelo seu plano de cargos o Mandela ali colocou 27 anos da vida dele na cadeia para poder lutar pela liberdade de um povo aquilo ali foi algo muito bonito e muito corajoso perdeu até um filho e perdeu tantos e tantos que perdeu ali naquele caminho então nós vamos fazer com muito orgulho pela ordem pela ordem presidente eu tive a sorte de conhecer pessoalmente trocar algumas palavras com Nelson Mandela quanto de uma recepção no Palácio da Alvorada no ano 2000 mas eu acho que eu conheci muito mais Mandela quando eu estive na prisão presidente na ilha de Ruben Island que fica de frente para Cape Town na África do Sul essa prisão que o senhor se referiu tem dois metros por dois metros mal dá o colchão onde ele ficava e tinha apenas uma canequinha a janela que é alta e tem grades dá para um muro e entre a cela e o muro o lugar onde ele quebrava pedras durante anos e que por isso perdeu uma parte da sua visão tudo isso apenas para dizer e finalizar que Mandela foi na verdade um exemplo para toda a humanidade de que não se pode discriminar um ser humano pela sua pele de que o apartheid de que a segregação de que o racismo é um crime contra a humanidade e ele lutou isso sofreu por isso como poucos e ao mesmo tempo ao sair da prisão conduziu a conciliação nacional da África do Sul o que muitos achavam que era impossível o seu exemplo portanto serve para todos nós e mesmo sendo alguém que não faz parte da cidade do Estado ou do nosso país todos nós todos nós devemos algo a Mandela Mandela hoje somos nós e só temos a agradecer a ele e ao seu exemplo era esse o testemunho que eu gostaria de dar muito obrigado então vamos estar encaminhando aqui um minuto de silêncio para o João Silva e para o Nelson Mandela para os vereadores de pé e se a galeria também quiser ficar e se a galeria tem um minuto de silêncio e se a galeria tem um minuto de silêncio e se a galeria tem um minuto de silêncio Convido o presidente para assumir o vereador, presidente da casa, Vicente André Gomes, para assumir os trabalhos. Antes de iniciarmos o trabalho, substituindo o grande Luiz Eustá, que estava presidindo a casa, eu gostaria de fazer uma saudação a toda a Guarda Municipal que finalmente se encontra para atingir seus objetivos, que essa casa, tenho certeza, que irá corresponder aos anseios de todos os companheiros. Gostaria de registrar que esse desejo não é só da presidência, é de todos os companheiros que aqui estão, porque essa luta de vocês é reconhecida e nós estamos realmente muito felizes em hoje a gente colocar na pauta de votação para que a gente possa aprovar os anseios de quem efetivamente faz muito pelo trânsito, pelo município. Muito obrigado. Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 84-28-2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Sr. Presidente, só uma observação. O requerimento 84-28 do vereador, ele formula um voto de aplausos e congratulações ao Santa Cruz Futebol Clube pelo grande título de campeão O campeonato da série de campeões. O campeonato da série de campeões. Isso é encerrado o prolongamento do seu presidente. Chamada regimental. Se apresenta o painel eleitor que registra a presença de 32 vereadores Portanto, a número é suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia Ordem do dia Ordem do dia Discussão única dos requerimentos 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8435, 8436 8437, 8438, 8464, 8466, 8469, 8471, 8473 8476, 8477, 8478 e 8479-2013 Todos de autoria da vereadora Michele Collins Em discussão Votação Vereadores que concordam, permaneçam onde estão Provado Discussão única dos requerimentos 8434, de 2013 De autoria do vereador Marcos de Bria Em discussão Votação Vereadores que concordam, permaneçam onde estão Provado Discussão única dos requerimentos Discussão única dos requerimentos 8644, deоту 8446, 8447, 8448, 8449, 84 salty e 8450 de 2013 A votoria do vereador Almi Fernando Em discussão A votação Vereadores que concordam permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459 De 2013, todos de autoria do vereador Eurico Freire Estou apertando minha mão Em discussão Votação Vereadores que concordam permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 8463, 8465, 2013 De autoria do vereador Davi Muniz Em discussão Votação Vereadores que concordam permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 8462, 8467, 8468, 8472, 8467, 8468, 8467 de 2013 Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 84, 74, 84, 75 e 2013, de autoria da vereadora Aimê Carvalho. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 84, 80, 2013, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 829, 791, 802 e 861, de 2013, respectivamente das comissões de legislação e justiça, de finanças e orçamento, de educação, cultura, turismo e esportes e de obras de planejamento urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei número 47, de 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 220, 166, 221 e 739, de 2013, respectivamente das comissões de legislação e justiça, de higiene, saúde e bem-estar social, de educação, cultura, turismo e esportes, e de defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte e do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 58, de 2013, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 843, de 2013, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 260, de 2013, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 468, de 2013, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 111, de 2013, de autoria da vereadora Aime Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 872 e 816, de 2013, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 304, de 2013, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Votação. Votação. Não tendo nenhum vereador contra, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 820 e 549, de 2013, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 191, de 2013, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer de número 550, de 2013, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 192, de 2013, de autoria da vereadora Aimé Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres 740 e 741, de 2013, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 45, de 2013, e de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a eleição de diretores das escolas da rede municipal de ensino, bem como das emendas modificativas e aditivas do chefe do Poder Executivo e das emendas da relatoria da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. Em discussão. Senhor Presidente, eu vim discuter essa matéria, que é sobre a eleição para os diretores e diretoras de escolas, que esse é um assunto extremamente importante para o município, para essa casa. Esse assunto foi tratado há 10 anos atrás na gestão do Partido dos Trabalhadores, quando pela primeira vez se elegeu os diretores de forma direta, pelos pais, dos alunos. Antes, antes desse período, os diretores eram indicados pelo secretário, através de gerência política, e se prejudicava o dia a dia das escolas. E na gestão do prefeito João Paulo foi encaminhado um projeto de lei a essa casa, que eu tive o privilégio de ser relator juntamente com o vereador Carlos Gueiros, e nós discutimos, aprofundadamente com a categoria, foi apresentado emendas na casa, enfim, esse projeto foi votado, sancionado, e iniciou-se o processo de eleição direta. O compromisso na época era exatamente que, à medida que fosse passando as eleições, fosse feito ajuste, esses ajustes seriam feitos tanto pela administração, como recomendação dos professores. Então, o projeto foi encaminhado a essa casa recentemente, foi encaminhado para votação em regime de urgência, e aí eu quero fazer alguns registros importantes que ocorreram nesse período. primeiro, parabenizar os professores e gestores que vieram a essa casa, e graças à sua presença, o projeto foi adiado à sua votação. Então, os diretores são de parabéns, são diretores comprometidos com a gestão, e que vieram aqui para colaborar, e para sugerir. Quero parabenizar a comissão de educação, na pessoa do presidente, de Antônio Luiz e Isabela Rodão, que de pronto, enfrentaram essa discussão, juntamente com outros vereadores que se interessaram pelo tema, a exemplo de vereador Carlos Gueiro, vereador Osmar Ricardo, eu e o Henrique Leite, e outros companheiros também que chegaram junto para discutir esse tema. E quero também parabenizar a conduta do líder do governo, Gilberto Alves, e o vereador Gilberto, quando V. Exª acatou a sugestão de retirar de pauta a votação, e possibilitar a discussão do projeto. Quero também parabenizar a própria gestão que veio aqui em audiência pública, ouviu a categoria, apresentou emendas, emendas que melhoraram bastante o projeto. A atuação do vereador Antônio Luiz Neto, que foi brilhante naquele debate, e outros companheiros que estiveram lá ajudando. Portanto, o projeto que nós vamos votar, ele tem algumas características que avançaram. Por exemplo, a emenda que veio só ia ter eleição para diretor, não tinha para vice, foi incorporado ao vice. E foram feitas várias emendas no âmbito da administração negociada. E eu quero agradecer também ao vereador André Reis, que, como vereador, não podia apresentar emenda, mas através da comissão, através dele, nós fizemos também emendas que melhorou tanto o texto do coro, que estava confuso, como também colocando a questão de pessoas, de servidores e professoras com graduação, também poder participar. E isso foi, teve o acordo também do vereador Gilberto, que ouviu a direção. tem no relatório um tema que a gente discutiu e que a gente foi contrário, que era o termo de compromisso. Então, o termo de compromisso, ele está situado aqui no artigo 25, artigo 25 do capto e no parágrafo único, e também citado no artigo 28 como exigência. E aí eu tentei conversar com o líder do governo e a gente já conversou há pouco tempo com o secretário, o Gilberto poderá, inclusive, pronunciar sobre essa questão, que havia um desacordo da nossa parte com relação ao termo de compromisso. E eu quero justificar aqui para os novos colegas vereadores. Primeiro, que o termo de compromisso ele seria apresentado mediante uma portaria do secretário. Eu não tenho dúvida da seriedade do secretário atual o gestor Valmar, que com certeza faria um termo de compromisso em conjunto com os gestores. Isso é o teu certeza. Porém, quando a gente vota uma lei, a gente não está votando uma lei para o momento atual. Eu voto uma lei para hoje e para o futuro. E eu não me garanto que outros secretários vão ter a mesma atitude que teve Valmar nessa discussão. então eu não posso assinar um cheque em branco aprovando uma lei deixando essa brecha num termo de compromisso que pode ser elaborado pelo secretário de plantão que não combine com o processo democrático de eleição e queira destituir diretores com qualquer argumento num termo de compromisso. Então é esse esclarecimento que a gente está colocando. Eu tive a preocupação que a gente quer reconstruir. Desde o começo a gente está construindo e teve mais uma vez o vereador Gilberto teve a boa vontade e a gente saiu um pouco ali e conversou com o secretário e ele também concordou a nossa argumentação e aí eu queria inclusive ouvir o vereador Gilberto que pode dar mais detalhes sobre esse tema. Vereador João Deliberal, Vossa Excelência faz um pequeno relato em relação a tudo que ocorreu em torno desse projeto. Esta casa cumpriu o seu papel a comissão de educação desta casa também cumpriu o seu papel os vereadores também cumpriram a sua função de discutir de se colocar à disposição das partes e eu vim aqui reafirmar vereador o compromisso dessa gestão o compromisso desse governo. Em nenhum momento houve por parte do prefeito por parte do secretário Valmar nenhuma posição de intransigência em relação a essa matéria ou qualquer outra. Mas esse aqui é um caso que expressa muito a forma como esse governo conduz as matérias de direitos executivos e sobretudo o respeito que o governo tem com esse poder. Então o fato dos vereadores poderem ter participado da construção de um parecer final que pudesse atender aos interesses tanto da gestão quanto dos gestores e de toda toda a cadeia que envolve esse projeto a gente percebe que aí nós cumprimos efetivamente o nosso papel e nós podemos hoje votar com a consciência tranquila de que estamos votando um projeto em favor da comunidade do Recife da comunidade escolar da cidade do Recife portanto essa é a nossa posição enquanto governo sempre que pudermos através da discussão do bom debate buscar consensuar as iniciativas do Poder Executivo ouvindo e respeitando também as iniciativas desta casa portanto era essa o que eu queria deixar claro que esse será sempre o nosso papel a nossa função enquanto líder do governo da bancada do governo desta casa obrigado vereador eu fui testemunho exatamente do seu posicionamento inclusive queria exatamente para que a gente pudesse o vereador Vicente quer também fazer uma parte não poderia deixar de registrar a luta de Vossa Excelência Vossa Excelência é incansável nessa luta da educação com essa razão eu saio da presidência para me congratular com a sua luta e dizer que os diretores sem dúvida atingiram o objetivo perseguido e esta casa toda está com a consciência tranquila de um dever cumprido gostaria evidentemente também registrar os avanços produzidos pelo executivo e finalmente dizer que evidentemente não só a comissão de educação como todos os vereadores tem a certeza que irão votar por unanimidade num projeto que evidentemente avança na educação da cidade do Recife através evidentemente desse programa que foi determinado pelo executivo e que é aprovado na tarde vossa excelência parabéns eu que agradeço a atenção de vossa excelência sobretudo as observações feitas a gente incorpora portanto o encaminhamento vereador Gilberto que eu queria vossa excelência concluir de acordo com vossa excelência exatamente nós estamos de acordo ao relatório do vereador André Reis só com o seguinte destaque é destacar o artigo 25 que seria a supressão do artigo 25 e o parágrafo único e onde tem a expressão termo de compromisso também no artigo 28 ou seja onde ler onde tiver termo de compromisso retirar essa expressão ficando o relatório do vereador do vereador André Reis para sua aprovação essa é a nossa sugestão que eu gostaria de ouvir vossa excelência senhor presidente conforme foi adiantado pelo nobre vereador judeiro liberal nós havíamos feito uma pequena reunião ainda na sessão plenária de agora tarde consultamos o secretário uma observação uma preocupação trazida pelo vereador e nós concordamos e aqui eu quero aproveitar e pedir destaque para que a gente possa suprimir todo o artigo 25 o seu parágrafo único e no artigo 28 onde fala a expressão termo de compromisso e aproveitando também seu presidente do parecer da comissão de educação a gente também pede destaque para também fazer a supressão do termo lá no final do seu artigo primeiro do termo como diz tem como as escolas profissionalizantes mantidas pelo município essa foi uma iniciativa da vereadora Priscila ela vai poder falar a respeito do assunto mas que nós da gestão entendemos que não caberia no escopo desse projeto que horas nós estamos votando portanto é uma preocupação importante a vereadora mas a gente entende que nós estamos tratando das escolas que estão afetando diretamente a secretaria da educação o que não seria o caso das profissionalizantes que passaram nessa gestão a ficar no escopo da secretaria de juventude e de emprego portanto essa é a motivação pelo qual nós vamos pedir o destaque dessas duas do artigo repito do artigo 25 e seu parágrafo único e da expressão no seu artigo 28 e bem como dessa última expressão no artigo primeiro do parecer da comissão da educação obrigado senhor presidente presidente eu gostaria de discutir a matéria desculpe desculpe vereador então presidente eu vou encerrar agradecendo a atenção dos membros da comissão da educação agradecendo a intervenção do líder do governo Gilberto e agradecendo em especial as diretores e professoras pela paciência pela competência em lutar pela democracia nas escolas portanto é um legado que nós estamos segurando aqui esse direito da eleição dos diretores se eternizar no município de Recife muito obrigado senhor presidente pela ordem presidente pela ordem a pauta fala que temos o parecer de legislação e justiça temos o parecer da educação e cultura e esportes e no fim ela fala só de uma emenda aditiva modificativa e aditiva da relatoria da comissão de educação então para que a gente discuta eu pediria que fosse explicitado se a comissão de legislação e justiça que tem a preferência é o parecer preferente se ela traz alguma emenda ao projeto original se ela não traz então nós vamos discutir só as emendas da parecer de educação aí é necessário que essas emendas todas sejam levadas a distanque no meu entendimento porque senão ele aprova de acordo com o parecer de legislação de justiça então precisávamos saber quais eram essas emendas quais os assuntos que elas de per si estão tratando porque nós sabemos que isso aí foi um esforço muito grande o primeiro projeto que veio ele careceu de uma discussão maior disso já foi explicado houve boa vontade da prefeitura mas é bom que a gente tenha um relato do que ficou no final acertado dentro daqueles problemas que eram os duvidosos eu agradeceria se isso fosse feito obrigado para que a mesa possa entender e materializar o vosso pensamento vossa excelência faz uma observância em relação a comissão a relatoria da comissão de educação e a definição da comissão de justiça nas emendas modificativas o que eu gostaria de saber se evidentemente o pedido de vossa excelência é pedido destaque de tudo não não presidente eu vou é o seguinte aqui está falando que existiram emendas do poder executivo certo e além dessas existiram emendas da comissão de educação certo como nós vamos votar os pareceres conjuntos mas a preferência do parecer de legislação meu minha dúvida é para podermos discutir quais as emendas que o parecer de legislação acata e se as emendas de educação fazem parte também do de legislação porque se elas não fazem para que elas possam ser discutidas ela tem que ter uma votação em separado presidente no entendimento eu não sei se Paulo já colocou aí mas seria o seguinte o que a gente vai votar exatamente o parecer de educação não eu entendi me permita a comissão de educação e a comissão de legislação acataram o substitutivo do executivo e aí ponto final na discussão não tem ainda tem mais quatro vereador aprovou essas quatro aprovou é emenda de relatoria vereador vereador tem um substitutivo que veio do executivo como emenda uma emenda do executivo essa emenda ela foi aceita tanto na comissão de legislação e foi alterada na comissão de educação educação o que é que é educação acatou o executivo mais uma emenda de nossa autoria e mais duas emendas de nossa autoria que foi a questão do coro e a questão do e acatou também a da vereadora Priscila então são três emendas além do que veio do executivo que está no parecer da comissão de educação e em seguida tem a emenda destacada que é no texto original do projeto destacada pelo livro por mim do artigo 25 e 28 então Paulo você que nos ajudou aí o que é que o meu entendimento era votar o parecer de educação não destacado as duas emendas me parece que temos que ler agora presidente é isso que eu estou caro temos que ler para que a casa tome consciência as emendas do poder executivo nós temos conhecimento mas essas que vem no parecer da comissão de legislação e as que vem no parecer de educação nós não temos conhecimento como é que eu vou discutir uma coisa que eu não conheço e pelo menos votar vossa excelência tem razão presidente eu só queria lembrar vossa excelência que eu pedi para discutir eu não sei em que momento vai dar isso depois de vossa excelência ler as emendas ou antes depois de ler só quero ter confirmar garantir o direito de discutir a matéria vereadora a questão de ordem levantada pelo vereador Carlos Guelos ao meu ver é importante para que essa casa tome conhecimento então eu vou pedir a leitura através do primeiro secretário depois vamos começar a discussão e aí vossa excelência inclusive vai poder discutir essa emenda solicita o primeiro secretário na leitura parecer 741 da comissão de educação cultura turismo e esportes a comissão de educação presidente é só das emendas para a gente ser mais objetivo que o restante se tem conhecimento artigo primeiro a escolha dos diretores das escolas da rede municipal de ensino integrante do sistema municipal de ensino do Recife se mere conforme o artigo 10 inciso 5º da lei municipal de número 16.768 de 2002 obedecerá ao disposto nesta lei bem como as escolas profissionalizantes mantidas pelo município o relator sugeriu também acrescentar os graduandos com especializações em gestão escolar como aptos a poderem se candidatar a função de diretor escolar e vice-diretor por meio de uma emenda aditiva assim o artigo 14 passaria a ter a seguinte redação poderão candidatar-se a função de diretor escolar e vice-diretor os professores com licenciatura plena em pedagogia ou licenciatura plena nas áreas específicas ou graduação com especialização em gestão escolar que atendam as seguintes condições o relator recomendou ainda alterar o parágrafo terceiro do artigo 20 através de uma emenda modificativa de forma a tornar o dispositivo mais claro passando referido o texto avigorado da seguinte forma parágrafo terceiro nos casos em que houver mais de uma chapa concorrente a eleição só será considerada válida se o número de votantes for igual ou superior a 30% do total de eleitores aptos a votar sendo a chapa vencedora a que obtiver metade mais um dos votos por fim o vereador relator sugeriu acrescentar um parágrafo único ao artigo 23 no qual teria a seguinte redação parágrafo único excepcionalmente na primeira eleição após a publicação desta lei a posse dos eleitos poderá realizar-se em data a ser definida em ato do secretário da educação prorrogando-se automaticamente o mandato dos atuais dirigentes escolares até a data da posse da nova equipe gestora essa é da comissão de justiça as quatro que disseram que a legislação e justiça educação educação e na legislação também tinha emenda foi o que eu perguntei não tem emenda não senhor presidente a comissão de legislação não emendou não apresentou emenda emenda não só teve não ela ela acatou a emenda do exercício educação só lido 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 a matéria continua em discussão vossa excelência presidente continuando discutir a matéria eu quero mas continuando para o entendimento completo dessa questão regimental levantada pelo vereador Carlos Gueiros então como é que se dá o processo agora para que se valide as emendas apresentadas na comissão de no parecer de educação o parecer de educação é destacado na sua totalidade tem que ser na sua totalidade porque ele tem que superar superar não seria a palavra adequada mas ele tem que prevalecer sobre o de legislação e justiça que regimentalmente prevalece em relação a ele é isso e quem pede o destaque inteiro do parecer de educação quem pede senhor presidente quem pede é quem quem quiser pedindo regimentalmente na verdade nós estamos destacando o parecer por completo nós estamos destacando o artigo específico que nós citamos e a expressão então é só esse trecho que nós estamos destacando está entendido em discussão bom senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores educadores aqui presentes não colocar apenas gestores educadores que é a essência do trabalho das senhoras e dos senhores eu gostaria de tratar dessa emenda apresentada por mim que inclui no processo de eleição as escolas profissionalizantes mas sem antes eu não quero deixar de antes relatar um pouco como assim fez o vereador jurando e liberal do que aconteceu e aquilo que nos levou todo o processo que nos levou a apresentar essa emenda esse processo ele tinha tudo vereador Antônio Luiz Neto em relação a esse projeto de lei de dar errado ele tinha tudo para dar errado porque ele começou errado o processo começou com uma uma orientação ou com uma gestão por parte da prefeitura desse processo de uma maneira absolutamente equivocada esse processo esse projeto de lei foi para a pauta estava escalado para fazer parte de uma pauta de votação sem o conhecimento dos vereadores e sem o conhecimento da categoria por completo por completo e aí eu queria trazer os méritos para esta casa para a Câmara Municipal do Recife para os 39 vereadores que compõem esta casa de corrigir esse processo de trazer o assunto para um debate democrático para uma discussão democrática como inclusive é o que se quer quando se defende eleições para diretores de escola o único conceito que se existia nesse processo era que as eleições tinham que permanecer elas tinham que continuar isso não estava em discussão porque esse foi um avanço que veio desde do governo do estado na gestão Jarbas que contaminou para o bem a primeira gestão do então prefeito João Paulo e que se perpetuou e que hoje em Pernambuco no Recife não se concebe mais uma gestão escolar sem ter sido legitimada por um processo eleitoral democrático e com ampla oportunidade de disputa e não se pode ter um retrocesso nesse em relação a esses avanços e aí eu gostaria de destacar o papel não até da bancada de oposição mas o papel do presidente da comissão de educação o vereador André Regis que aliás embora muitas vezes de maneira injusta quando fala de educação mas aí eu entendo pelo calor do debate político e pelas disputas que se dá mas de maneira injusta vem sendo acusado de fazer tirotecnia às vezes uma tirotecnia tardia vereador André Regis o que quer no seu como seu objetivo final é garantir uma melhora da qualidade do ensino para o aluno de ensino público seja através das eleições de diretores seja através da melhoria das condições físicas ou seja através daquilo que nós fomos juntos propor ao prefeito no início do ano um pacto pela educação e que me parece que nesse aspecto fizeram ouvidos mocos o que é lamentável e a postura que vossa excelência teve vereador André Regis foi uma postura de absoluta serenidade de buscar um equilíbrio entre as posições colocadas governo categoria e as posições entre a categoria que muitas vezes em muitas questões estava dividida estava dividida e esse papel de mediador foi importantíssimo que vossa excelência desempreou e que demonstra e reafirma o seu compromisso com a educação no Recife então isso por um desejo de justiça eu me senti na obrigação vereador Raul Júgma de destacar parabenizando claro o conjunto dos 39 vereadores que também pressionaram o governo vereadores de oposição e vereadores de governo para que aquele processo atrapalhado aquele processo que começou torto fosse estancado e ele fosse recomeçado dentro dessa casa contamos claro também com o líder do governo que foi também fundamental nesse processo e que aí eu acho que ganham todos ganham todos mas o destaque que eu gostaria de discutir o destaque feito pelo vereador Gilberto Alves em relação a uma emenda de minha autoria depois de muitas conversas com vários educadores com vários gestores das escolas de que dentro de todo esse processo que é um avanço que é uma conquista que hoje como eu falei não se concebe a gestão da educação feita sem ter sido legitimada por um processo democrático na escolha de seus representantes nesse processo ficaram excluídas as 17 escolas profissionalizantes da cidade do Recife e que isso é um retrocesso por isso apresentei a emenda incluindo também porque entendo que não existe óbice legal para que neste projeto de lei que originalmente fala das escolas integrantes do sistema de educação do município e que do ponto de vista de gestão no meu entendimento foi um equívoco da gestão excluir as escolas profissionalizantes do sistema municipal de ensino mas mesmo elas estando excluídas no meu entendimento e ao que parece no entendimento da comissão de educação que tem que retrata o seu entendimento através do relatório do parecer do presidente da comissão não existe nenhum óbice que as escolas profissionalizantes também estejam submetidas ao processo eleitoral com os mesmos critérios que serão feitos para as escolas que hoje fazem parte do sistema de educação municipal mas eu escuto o vereador Henrique Leite vereadora Priscila Krause primeiro parabenizá-la pela pelo depoimento em relação a essa casa que vem dando contribuições substanciais para esse governo e outros governos e muitas vezes os projetos são feitos por técnicos sem a sensibilidade política e ao chegar aqui nós damos a cara da sensibilidade política porque nós paramos e ouvimos todas as categorias que trazem suas reivindicações então parabéns parabéns por também registrar a firmeza e a participação do vereador André Regis que eu destaco como cada dia ele vem demonstrando o poder de mediação e articulação aqui nessa casa calma é importante é importante fazer esse registro porque não só foi esse momento que o vereador atendeu os anseios dessa casa e resolveu o problema dentro da sua comissão mas o que eu quero destacar é que eu acho também que foi um equívoco a mudança dos educadores profissionalizantes para a secretaria de juventude e isso eu já coloquei para a secretária de juventude isso eu já coloquei para o secretário de governo isso eu já coloquei aqui já fiz fui à tribuna e eu acho que é um equívoco mas não podemos continuar cometendo o equívoco de não garantir a eleição direta para esses gestores eu não sei nesse destaque de vossa excelência mas eu acho que a gente poderia ouvir o líder do governo conversar para que na secretaria de juventude adotasse a mesma situação que é com o restante dos educadores e gestores eleições diretas nas escolas profissionalizantes obrigado eu agradeço o aparte vossa excelência e escuto o aparte do vereador Osmar Ricardo vereadora quero colocar aqui vim a parte eu acho que existe um debate que precisa o vereador o destaque e a gente tentar emendar com o líder do governo eu acho que agora não cabe nesse momento até vendo a questão da negociação primeiro que assim são educadores foram concursados para ser diretores e diretora de escola o que apenas mudou é tirar ela da secretaria de educação e voltar para a secretaria de juventude eu acho que foi uma coisa erradíssima fazer isso para tentar contemplar uma secretaria que já criaram para contemplar ela e aí vamos para aqui vamos tirar a educação daqui e vamos estar como um profissionalizante para lá eu discordo acho que o vereador Henrique Leite colocou aqui nós discordamos desse debate que é um debate são educadores foram concursados para professores e não para a secretaria de educação e não para a secretaria de juventude e isso deixa uma interrogação grande e coloco para você como vereadora que vem atuando nesta casa que o pessoal fala a oposição contribui muito com o governo a oposição contribui muito com essa casa legislativa porque abre um debate onde algumas vezes a gente não enxerga e outras vezes a gente enxerga e traz em parte o problema da sociedade porque é governo acho que é importante trazer isso aqui quero colocar minha posição de vir a parte a vossa excelência aqui nesta tarde de hoje e dizer que vou votar com seu destaque porque eu entendo que deveria ter eleição para essas diretoras para essas gestoras da educação ela não pode estar separada elas foram concursadas para uma tarefa elas foram nomeadas para essa tarefa e agora parece que já não são mais professoras porque ela está na secretaria de juventude então acho que é preciso a gente verificar isso com muito cuidado acho que o vereador Henrique Leite está correto quando diz da educação de tentar ter um acordo mas esse momento é um momento difícil né está vivendo esta casa então é preciso que a gente delicione isso e peça aos pares que ajudem também nesse destaque para que a gente possa nesse debate desta casa consertar o erro que nós fizemos num outro momento e outra votação eu agradeço a parte de vossa excelência o apoio de vossa excelência agradeço também do vereador Henrique Leite e gostaria de escutar a parte do vereador Carlos Gueiros vereadora faltam dois minutos eu vou tentar ser rápido eu acho que todos que aqui falamos a respeito do assunto das escolas profissionalizantes tem razão mas acontece que a hora de discutir esse assunto não é agora nós não tivemos oportunidade de discutir na reforma administrativa porque isso foi feito através de um decreto do prefeito tirando de uma secretaria e botando para outra então nós temos que entender que é impossível é impossível que a prefeitura adote sistema diferente para as escolas profissionalizantes porque todos são da prefeitura não tem um filho bastardo e outro filho legítimo o que acontece é que no momento nós estamos discutindo o que veio que é o projeto das escolas vinculadas da secretaria de educação o que é que temos que fazer pedir ao prefeito que mande para cá o projeto da secretaria de juventude com similaridade a este daí é isso que nós temos que fazer doravante ser o compromisso desta casa de todos os vereadores muito obrigado eu agradeço a parte de vossa excelência e entendo que a ponderação de vossa excelência seria para um segundo momento nesse primeiro momento eu ainda acho que vale a pena tentar sensibilizar os colegas vereadores para que a gente tenha dessa solução imediatamente dentro deste projeto de lei que veio para cá vereador Carlos Gueiro cheio de imperfeições e que nós tentamos nesse processo e acho que conseguimos aperfeiçoá-lo o máximo possível e dentro dessa tentativa de aperfeiçoamento está incluída a a colocação das escolas de ensino profissionalizantes também nessas eleições apresentei essa emenda porque entendo e continua sendo o meu entendimento de que não há um óbice legal não há inconstitucionalidade nem há nenhuma nenhuma barreira intransponível do ponto de vista administrativo para que essas duas secretarias baseadas nesta lei promovam as eleições dos seus gestores a lógica é absolutamente a mesma o princípio é absolutamente o mesmo a busca por uma gestão legitimada na democracia é absolutamente o mesmo de uma secretaria para outra secretaria portanto eu gostaria de pedir o apoio dos senhores e saber do presidente se tem ou não como escutar ainda o vereador Carlos Guedes me parece que é rápido o que ele vai agora o tempo já esgotou mas a casa tem admiração profunda pelo pronunciamento de vossa excelência e vai conceder mais um minuto para quem eu agradeço a benevolência de vossa excelência e entendo o vereador Carlos Guedes eu acho que na verdade a admiração do presidente é pelo debate por esse assunto tão importante que trata da democracia nas escolas eu quero me penitenciar eu fui olhar agora o projeto e o projeto não se refere a secretaria de educação o projeto dispõe sobre a eleição dos diretores das escolas da rede municipal de ensino previ conferida e diz aqui conforme artigo 10 da lei municipal que será disponível dessa lei então senhor presidente e justiça da vereadora a essa altura do ponto de vista legal e para um tratamento isonômico é a rede municipal de ensino e ensino profissionalizante faz parte da rede aí eu estou com a vereadora vereador Carlos Guedes eu gostaria de agradecer e vou encerrar presidente pedindo eu não sei se o vereador Gilberto Alves pediu os destaques em conjunto foi? em conjunto? não a gente colocasse separado até porque os entendimentos são são separados aí eu queria solicitar a vossa excelência e ver como é que a gente é direciona essa essa votação como é que a gente orienta a votação senhor vereadores eu apenas vou colocar diante de toda a discussão como a mesa vai proceder diante de tanto assunto polêmico nós temos a discussão do destaque 25 e 28 termo de compromisso que o líder do governo vai fazer o encaminhamento vossa excelência também fará o seu e em seguida vamos colocar os pareceres para serem votados entendem todos os vereadores dessa forma não é isso? senhor presidente na verdade pode ser dois destaques um no que diz respeito ao parecer o termo do parecer da conta de educação 25 e 28 e o outro é do artigo 25 na sua que é o destaque da supressão do artigo 25 na sua íntegra com seu parágrafo único e uma expressão também contida no artigo 28 então esse artigo 25 e 28 a gente vota conjuntamente e o da supressão da essa expressão citada na comissão de educação a gente vota também então veja bem são dois são três destaques na verdade dois 25 e 28 isso são três dois 25 e 28 e o outro que é o terceiro que é o só que o 25 e 28 pode ser votado numa única votação porque trata da mesma mesma ele tem que votar tudo junto não senhor presidente a gente vai votar tudo agora para você entender o 25 e 28 trata do mesmo objeto é verdade por isso que a gente está pedindo que faça a junção na votação dos dois que é diferente do artigo 1 então vossa excelência faz o encaminhamento da votação e a oposição também porque aí a mesa conduz o processo está certo e depois vem os pareceres na islação para a gente encerrar definitivamente a votação solicita o líder do governo para fazer o encaminhamento da votação então o encaminhamento é voto sim pela supressão do artigo 25 e o termo do artigo 28 que se refere ao artigo 25 líder do governo vai fazer encaminhamento líder da posição bom isso foi acordado entre as bancadas e a gestão então a gente dá o mesmo encaminhamento somente orientando a casa é o 25 e o 28 então fica o seguinte quem for favorável vota sim a supressão já foi feito já foi feito o encaminhamento e evidentemente quem for então é isso que eu estou dizendo quem for favorável aos artigos vota o sim está certo o presidente aqui for favorável a supressão dos artigos sim é o artigo ao artigo é o artigo senhor presidente sempre essa confusão regimental aqui então a gente eu queria eu queria votar fazendo o que a mente gostaria que você cancelasse então as votações que estão em curso porque a indicação que a mente está fazendo agora é diferente daquela que a gente recebeu como orientação então na verdade nós vamos votar não ao artigo portanto pela supressão dele não ao artigo não ao artigo a opção concorda também não é isso? senhor presidente em votação senhor presidente senhor presidente podia zerar a votação em votação bora 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 vou encerrar a votação presidente vereador Aimee Carvalho presidente queria registrar presidente não está se o sistema não está aceitando aqui o digital gostaria de registrar não meu voto vou declarar encerrada a votação encerrada a votação preste atenção senhores vereadores agora vamos votar o destaque da vereadora Priscila a perdão o destaque do líder do governo e a emenda da vereadora já votou a lua ao painel do líder do governo e a o o a a a a a a Solicito o líder para fazer o encaminhamento da votação. Presidente. Presidente, eu gostaria de encaminhar a votação solicitando aos colegas que votem sim. Líder do governo. Seu presidente, nós vamos então votar só o destaque do artigo primeiro, não é isso? Depois nós votamos o projeto. Só a expressão. Portanto, a votação não seria sim, seria não. A indicação é a mesma coisa. Nós estamos suprimindo a expressão no seu artigo primeiro. E a gente então pede que seja... Não, aí... É porque houve problemas no entendimento em relação à votação. Então é não a expressão que foi acatada... É, não a emenda da vereadora, na verdade. Quem votar favorável à minha emenda está incluindo as escolas profissionalizantes nessas eleições. Quem votar não está votando com a orientação do líder do governo. Senhor presidente, só para esclarecimento, na verdade nós estamos falando da eleição das escolas no âmbito da Secretaria da Educação, inclusive no seu projeto, na própria justificativa do projeto que foi encaminhar esta casa, fala e cita inclusive o artigo, o artigo décimo, inciso quinto, eu pedi até para o Legislativo trazer para a gente, da lei municipal nº 16.768, de 2002. E fica claro, na verdade, que nós estamos aqui definindo a eleição de gestores da escola, da escola que fica no âmbito da Secretaria da Educação. Portanto, em relação às escolas profissionalizantes, que já não estão mais no âmbito da Secretaria, nós vamos tratar a posteriori, tá? Não estamos aqui tomando nenhuma posição em relação às escolas profissionalizantes. Nós estamos dizendo que nós vamos votar a favor das eleições nas escolas municipais que estão no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação. É isso que diz o projeto. Senhor presidente... Presidente, como foi quase uma nova discussão, a lógica é que a eleição, ela seja para a rede municipal. E isso engloba as escolas profissionalizantes. Não há óbito ilegal e nem uma barreira intransponível para fazer uma parceria administrativa, inclusive. Senhor presidente, eu fiz uma colocação de acordo com o que está dito no projeto de lei. O nosso líder falou que o artigo 10 da lei que está mencionada no CAPT, ela restringe a Secretaria de Educação. Eu pedi... Eu pedi... Eu requerir a vossa excelência que suspendesse um pouco para a gente ler o artigo 10 dessa lei que está mencionada. Se ela restringir a Secretaria de Educação, eu voto não. Se ela não restringir, eu voto sim. A mesa... Eu só quero dizer, senhor presidente, que eu não afirmei isso. Eu pedi ao Legislativo que pudesse apresentar a esplenária, a lei. A mesa entende... A mesa entende que o que foi lido aqui não traz restrição isolada aos profissionalizantes ou à educação propriamente dita. É global. Eu acho até que a emenda da vereadora Priscila, ela perde um pouco o objeto se o conteúdo for total. Se o conteúdo for total, não faz sentido discutir. Não. Presidente, presidente. Se o conteúdo é total, não há necessidade de se pedir coco de cocada com azeite e dendê. Não. Mas é total ou não é total? Se o conteúdo for total, exclui. Exclui porque foi retirado do sistema de ensino do município às escolas. Agora, presidente, com questão de ordem, eu nunca vi em mais de oito anos de mandato se interromper um processo de votação dessa forma. Está em votação. Não cabe mais nenhuma discussão. Não cabe questão de ordem. Não cabe. Na verdade, está se discutindo o destaque. E a falta de entendimento no destaque. Está em processo de votação. Seja ele do destaque, seja ele do parecer inteiro. É processo de votação. Presidente, já votaram praticamente metade do plenário. Ou bem, nós vamos ter que retroagir no que diz respeito à votação, ou bem, de fato, é preciso suspender a discussão. Porque veja, a esta altura... Vamos continuar a votação, não tem nenhum problema. A gente está... O senhor poderia pedir ao líder do governo para me... Desculpa, velho. ...concluir. Obrigado. Então, o que eu estou querendo simplesmente dizer é o seguinte. Estamos todos interessados em acertar. Todos estão interessados em acertar e aqui favorecer a categoria. Mas, presidente, é verdade. Metade votou. A outra metade vai votar. Se o entendimento mudar, nós vamos ter que zerar essa votação e recomeçar. Ou então, que se suspendam as discussões. Presidente, por favor. Porque eu, pessoalmente, a esta altura, estou pessoalmente confuso. E quero colaborar. Obrigado. Não cabe, evidentemente... O início da votação foi dada. Se todos os vereadores entendem como estão votando, não tem o que se discutir. Agora, se não há entendimento, aí a mesa tem que suspender para que o vereador vote consciente. Seu presidente, nós estamos já em processo de votação. Eu quero reafirmar que nós vamos votar não. Nós estamos apenas suprimindo a expressão que está contida no artigo primeiro do parecer da Comissão da Educação. Mas está mantida a eleição da escolha de gestores nas escolas no âmbito da cidade do município. O que nós estamos apenas é suprimindo, uma vez, já foi explicado aqui, que não cabe mais ficar sob a coordenação da Secretaria da Educação, uma vez que as escolas não estão mais no âmbito daquela secretaria. Portanto, a discussão em relação às escolas que foram nas antes se dá lá no outro momento, no outro contexto, e não nesse momento de agora. Presidente, Presidente, Presidente pela ordem, é que eu estou tentando votar, e toda vez aparece não, mas o voto é sim. Já tentei de várias formas aqui no painel, eu não consigo, já falei com controle, então ao invés de não, é sim. Portanto, a mesa acata a solicitação de V. Exª. Eu gostaria de registrar meu voto, não estou conseguindo, não está abrindo aqui a porta. É, houve um pânico no sistema. Eu gostaria de que fosse registrar meu voto não, por favor. Meu Deus, eu nem sei. Acabou já, foi. Meu Deus, eu sei que era... E agora, como é que vai fazer? Eu não sei. O que é que falta votar? Solicito aos vereadores que votem, porque vamos encerrar a votação. Encerrada a votação, solicito ao primeiro secretário para fazer a proclamação do resultado. O senhor presidente tem o resultado de 10 votos sim e 23 votos não. O senhor presidente tem o resultado. O senhor presidente tem o resultado de 22 a 11. 3, 5, 10... É 22 a 11. O senhor vereador... Rejeitado a expressão. Vamos votar agora o projeto. O parecer. Vamos votar os pareceres. Primeiro o parecer de educação. Exatamente. Os pareceres. Primeiro o de educação. Eu sei, mas primeiro... Eu sei, mas primeiro... Um tem em mesa, o outro tem precedência. Como é que você vota os dois, o outro tem o que é diferente? O outro tem o que é diferente. Está errado. Está certo. Seu presidente, eu quero dar uma explicação e ela discordar da orientação do legislativo, porque se os dois, três ou quatro, seja lá quantos pareceres forem, se for do mesmo teor, votar os pareceres. Mas se tem um que na hierarquia dos pareceres é inferior e é ele que tem as emendas, ele tem que votar com preferência. A mesa entende que vossa excelência tem razão. A mesa entende. Por isso que vou colocar separado legislação e depois educação. Primeiro educação, depois legislação. Porque um não tem emenda, então vai ter que pedir destaque da emenda. Ele está dizendo que tem emenda do executivo. É o que eu disse, tem que pedir destaque. É o que eu disse, tem que pedir destaque. É isso que eu não posso fazer, compreender. Alguém quiser pedir destaque. Senhores vereadores, a mesa entende que vai botar em separado. E na hierarquia vem educação. Em seguida, a legislação. E quem quiser pedir destaque, peça. Pareceres de educação. Parecer de educação. Solicita pelo secretário para encaminhar o secretário para colocar em votação. Senhor presidente, eu pedia, estava ficando muito chato, porque estava no meu painel jurandino, não, o tempo todo. E aí fica a impressão, por exemplo, a guarda municipal, se for fazer essa foto aqui, vai dizer que eu votei contra o projeto deles aqui. É um negócio meio complicado. E eu quero já dizer, irmão, que eu preferiria que corrigisse o painel, apaga meu nome, mas fica esse não aí o tempo todo, não dá, né? Presidente, 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 o acordo dele foi anterior, viu? Não, anterior eu votei, votei e declarei o voto, está nos 10 ali que foi anotado. Mas é preciso ficar esse registro aí, claro, ou corrija o painel, ou... Vereador, vereador, vereador Jurandir, há um defeito no painel, mas eu quero dizer a vossa excelência que a guarda municipal conhece seu trabalho e sabe que não há possibilidade, mesmo o painel errando, vossa excelência, bota sim. Líder, falecer de educação! Agora apagaram o poenome, piorou. Líder, faça o encaminhamento da votação. Agora é sim ao parecer, senhor presidente. Líder do governo. Solicito aos senhores vereadores. Declara o voto. Está votando não, presidente. Pede o voto nominal, presidente. Senhores vereadores, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao primeiro secretário para nominalmente pedir que cada um se posicione no seu voto. Senhor presidente, o vereador Carlos Guilherme está levantando uma questão aqui. Quem é que Carlos Guilherme está? Mais uma vez, para a gente entender. Presidente, não vai se votar o parecer de educação, porque se for votado o parecer de educação e ele for aprovado, acabou, se os outros morreram. E no de justiça tem as emendas da prefeitura. Então, o que tem que se votar agora são as três outras emendas do parecer de educação, porque uma foi derrotada. Elas estão sendo votadas por destaque em separado. Uma já foi derrotada. As outras três ou se votam individualmente ou se votam em conjunto. Como o líder do governo já opinou por votar em conjunto, é uma votação em conjunto das emendas. Aprovadas essas emendas, então vai se votar o parecer. O que quer dizer? Que o parecer de comissão de legislação e justiça vai ser aprovado, acrescido dessas três. É isso aí. Vereador Carlos Guedes, respondendo a sua colocação, a mesa defendeu a hierarquia que foi argumentada, por vossa excelência, dos pareceres. Educação seria, na verdade, a prioridade. Mas, evidentemente, eu acho que a ponderação do Legislativo, naquela discussão de colocar em conjunto, ela evitaria esse tipo de argumentação, porque isso é um caso inédito que está acontecendo. Porque, evidentemente, se a gente vota educação, para a discussão do restante. Porque uma é conflitante com a outra. Então, ou se pede o destaque. O presidente já foi pedido o destaque das quatro emendas da comissão. Uma já foi derrotada. As outras três precisam ser votadas. Ou derrotadas ou não. Depois, então, vem aparecer. Mas, se a mesa, em vossa excelência, acha que deve ser diferente, faça-se conforme a mesa faz. E eu vou continuar pensando do meu jeito, porque eu interpreto o regimento dessa forma. E aí, dependendo de como vier a votação, eu voto ou não. Eu consulto o líder do governo e o líder da oposição, para que a gente faça o consenso da casa. Sr. Presidente, o Legislativo está dizendo que não foi... Sr. Presidente, eu se lido novamente o parecer, as emendas que tem no parecer de educação. Sr. Presidente, ali foi lida, o secretário leu várias emendas. Quatro no parecer de educação. Quatro. Uma delas foi votada agora. E o líder do governo solicitou destaque para um artigo do projeto original. Então, o que tem que ser votado agora é o destaque das três. Nós estamos perdendo tempo, presidente. Nós estamos perdendo tempo. O senhor pediu isso, que tanto o líder... Eu estou na liderança em exercício, como líder do governo. E eu queria sugerir, presidente, que o senhor nos desse dez minutos para a gente sentar e... Enfim, não sentar, mas buscar um acordo. Porque senão vai ficar... O líder do governo... Suspenda por dez minutos, por favor. O líder do governo concorda? Pelo menos para que se combine com vossa excelência, sem ser microfone para cima, microfone para baixo. Como é que se vai proceder à votação? Está suspensa a sessão por cinco minutos para que haja entendimento. Não, eu vou dar uma votação para trás. Também... Agora, eu vou dar uma votação. Obrigado. 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 Senhoras e vereadores, o líder do governo e o líder da oposição, houve um entendimento que seria votado as três emendas da Comissão de Educação. Após essa votação, colocaríamos o projeto em votação, em conjunto. Entendido dessa forma? Chamada nominal. Não. Caminha a votação, senhor presidente. Presidente, como eu notei que tem entendimento, oposição e situação, eu diria que votasse os dois juntos, tanto para ser confronto. Uma votação só, já que vai fazer nominal. Mas eu vou votar agora a educação, não é isso? Em votação, parecia da comissão, a comissão da educação. Faça. Vossa Excelência, líder do governo, faça o encaminhamento da votação. Votar sim, senhor presidente. Votar sim. O líder da oposição. A oposição encaminha voto sim às emendas da Comissão de Educação. Responsabilidade do vereador André Regio. Vereador Aderaldo Pinto. Voto sim. Vereador Aerto Luna. Vereador Aibê Carvalho. Vereador Alfredo Santana. Vereador Almir Fernando. Vereador Amaro Cipriano Maguari. Amaro Cipriano Maguari. Não. Vereador André Ferreira. Sim. Vereador André Regis. Sim. Vereador Antônio Luiz Neto. Vereador Augusto Carreiras. Vereador Carlos Guelhos. Vereador Davi Muniz. Vereador Edmar de Oliveira. Sim. Vereador Eduardo Cheira. Sim. Vereador Eduardo Marques. Vereador Edberto Rafael. Vereador Erivaldo da Silva. Sim. Vereador Stefano Menudo. Sim. Vereador Eurico Freire. Sim. Vereador Felipe Francis Mar. Sim. Vereador Gilberto Alves. Vereador Gilberto Alves. Sim. Vereador Henrique Leite. Sim. Vereadora Isabela de Roldão. Vereador Jaderval de Lima. Sim. Vereador Jairo Brito. Sim. Vereador Jurandir Liberal. Sim. Vereador Jorandir Liberal. Vereador Jorandir Liberal. Sim. Vereador Luiz Eustáquio. Luiz Eustáquio. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereador Marcos de Bria. Sim. Vereadora Michele Collis. Sim, presidente. Vereador Asmar Ricardo. Sim. Vereadora Priscila Krause. Vereador Raul Jogman. Sim. Vereador Rogério de Lucas. Sim, excelente. Vereador Vicente André Gomes. Sim. Vereador Wilton Brito. Sim. Vereador Jaime Esfora. Sim. Vereador Romerinho Jatobá. Sim. Vereador Amaro Cipeno Maguari. Sim. Sim. Luiz Eustáquio. Não me dá, vereador. Solicita o primeiro secretário para proclamar o resultado. Seu presidente, temos resultado de 33 votos sim e nenhum voto não. São Paulo. 33 votos sim. Um voto não. Nenhum não. Está vendo, Jurandir? Foi defeito o painel Aprovado Agora são Agora é o projeto Líder do governo Faço o encaminhamento Para a votação Não Agora vai ser o projeto Agora vai votar o projeto Sim, sim, senhor presidente Voto sim Aos dois pareceres Sim, aos dois pareceres A mesa colocará em conjunto Vereador Aderaldo Pinto Sim, presidente Aerto Lula A oposição Me permite Apenas dizer que a oposição encaminha sim Igualmente Olíder do governo Vereador Aerto Luna Vereador Aimee Carvalho Sim Vereador Alfredo Santana Aline Mariano Vereador Almin Fernando Voto com a oposição, sim Amaro C. Pedro Maguari Sim André Ferreira Sim, excelência André Regis Sim Antônio Luiz Neto Augusto Carreira Carlos Queiros Davi Muniz Davi Muniz Edmar de Oliveira Sim Eduardo Cheira Sim Eduardo Max Eriberto Rafael Erivaldo da Silva Sim Erivaldo da Silva Erivaldo da Silva Estefano Menudo Sim Eurico Freire Felipe Francis Mar Sim Gilberto Alves Henrique Leite Sim Isabela de Rodão Erivaldo de Lima Sim Jairio Brito Jurandir Liberal Luiz Eustáquio Marco Aurélio Marcos de Bria Marília Arraes Michele Collis Sim, excelência Osmar Ricardo Priscila Krause Raul Jugman Sim Rogério de Lucas Sim, excelência Vicente André Gomes Sim Wilton Brito Sim Jaime Asfora Sim Romerinho Jatobá Sim Sim Senhor presidente Temos 33 votos Sim E nenhum voto Não Provado Felizmente Glória a Deus Presidente Só uma Pela ordem Questão de ordem Enfim Aqui eu acho que hoje Nós travamos o bom debate Em relação a essa questão E a partir de agora A oposição Cobrará Incessantemente Da prefeitura Que elabora e envia O quanto antes O projeto de lei Instituído Eleição de diretores Dos gestores Nas escolas de ensino Profissionalizante E nós também Viu seu presidente Nós também Da situação também É a mesma coisa Primeira discussão Maioria absoluta Dos pareceres 868 E 875 2013 Respectivamente Das comissões De legislação E justiça E de finanças E orçamento Opinando pela aprovação Do substitutivo Do chefe do poder executivo Ao projeto de lei Número 51 De 2013 De autoria Do chefe do poder executivo Que institui O plano de cargos Carreiras E vencimentos PCCV Para o grupo Ocupacional Segurança Municipal E da ONU As providências Presidente Presidente Como relator Como relator Para discutir Em discussão O vereador Raul Jungmann É o primeiro Orador Escrito Para discutir A matéria O que é 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 O nosso presente Vai ser operado Não tem a gente A fortes emoções Senhoras e senhores Senhor presidente Inicialmente Eu gostaria De saudar Os trabalhadores Da educação Que ainda permanecem Aqui nesse plenário E que acabaram De ter Uma vitória Significativa Mas gostaria Também Na qualidade De relator De saudar Os membros Da guarda Municipal A todos Aqui presentes Eu faço questão De falar A vocês Não apenas Na condição De relator Quem deu parecer A esse projeto Na comissão De legislação E justiça Por designação Do meu estimado Presidente Aerto Luna Que ali se encontra Mas faço Sobretudo questão Porque sei Que isto aqui Representa Para vocês Um sonho Isto aqui Representa Para vocês Sobretudo Uma conquista E uma conquista Arduamente Conquistada Arduamente Construída E vamos agora Dizer Também Cumprida A partir Da votação Que eu tenho Certeza Contará Com o apoio De todos Os membros Dessa casa Quero dizer Aos senhores E senhoras Que no congresso Nacional Onde fui colega Do presidente Na câmara De deputados Presidi A comissão De segurança Pública E combate Ao crime Organizado Sendo Se os senhores E senhoras Me permitem Alguém que tem Se dedicado Ao tema Da segurança Ao longo Desses anos Queria dizer Aos senhores E senhoras Que hoje Uma das necessidades Do sistema De segurança É a sua Progressiva Municipalização Hoje Nós temos Um débito Com a segurança Presidente Que passa Pela necessidade Da revalorização Da ampliação Do fortalecimento Das atribuições Das guardas municipais Em todo o país E faço Isso aqui Não apenas Porque Os senhores E senhoras Se encontram Aqui nas galerias E porque nós Vamos votar Esse projeto Mas porque Por inúmeras Vezes Defendi Isso Na qualidade De deputado Federal Quando apoiava A PEC 300 E quando Apoiava Também A municipalização Da segurança No país Por quê? Porque Hoje Quanto mais Próxima Polícia For Quanto mais Próxima A guarda For Do cidadão Quanto mais Ela for Comunitária Quanto mais Ela esteja Ligada Próxima Aos bairros Aos locais De moradia De vida De cultura De lazer Do cidadão Eu tenho certeza Que mais efetiva E mais cidadã Será essa segurança Então Eu espero Que a gente Venha ter de fato Com a ampla reforma Constitucional e legal Para que os senhores Amanhã Sejam não apenas A guarda municipal Mas a polícia Do Recife Da cidade Do Recife Nós temos um país Que tem enormes Desigualdades Nós temos um país Cuja unidade É feita De territórios De áreas De estados Que guardam Muita diferença Entre si Nós herdamos Uma legislação Constitucional Que ingessa Essa questão Durante o período Da ditadura As polícias Militares Foram concebidas Como forças Auxiliares Inclusive de repressão E na constituição De 88 De 88 Ficou inscrito Que nós temos Que ter Polícias militares Que são Absolutamente Iguais Seja no Acre Seja no Rio Grande do Sul Onde a gente tem Uma polícia Diferente Da que tem Minas Diferente Da que tem No Paraná Diferente Que tem Em outros lugares Mas aqui Nós não podemos Mexer nisso Ao contrário Do que existe Por exemplo Nos Estados Unidos Onde existem Milhares Eu friso Esse número Milhares De polícias Locais Milhares De polícias Locais Como existem Em vários Países da Europa Aqui Nós temos Num país De dimensões Continentais Nós temos Esse engessamento Que na verdade Nem serve As polícias Militares Nem serve A cidadania E tampouco Serve ao papel Que vossas excelências Terão No futuro Porque esta reforma Virá E nós vamos ter Polícias civis Nós vamos ter Polícias cidadãs Nós vamos ter Polícias das cidades Do Brasil E eu espero Ver o dia Em que vocês Sejam a polícia Da cidade Do Recife Quero por fim Antes de ouvir Os amigos Que aqui se encontram E obviamente Que tem o desejo De fazer Muito justamente O uso da palavra Quero concluir Presidente Dizendo o seguinte Em 2004 Eu fui Candidato a prefeito Da cidade do Recife E recordo isso Porque então Já no meu programa Eu defendia A municipalização Da segurança Não é uma coisa De hoje Para o ano Farão 10 anos Que eu estava Defendendo isso E eu dizia Que cabia Exatamente As polícias As guardas Municipais Cuidar sobretudo Do que eu chamava De delitos Ou crimes De baixo impacto O que é isso? Tudo aquilo Que não envolva O crime contra a pessoa O narcotráfico O tráfico E assim por diante Ou seja Crimes de grande Ou delitos De grande impacto Entendendo que Esse era o caminho Que deveria se começar A trilhar Para que os senhores Se transformassem Numa polícia De ciclo completo E que pudesse responder Pela segurança da cidade Pela segurança da cidade Do Recife Eu ouço agora Peço Peço desculpas Presidente É o trânsito É o trânsito Perfeito Mas eu ouço Com muito prazer Em primeiro lugar E peço Que recebamos Com a salva de palmas O presidente Da comissão De orçamento Finanças e orçamento Nosso querido amigo Jair Obrito Por favor Tem vossa excelência A palavra Vereador Raul Júgman Vossa excelência Foi muito feliz No seu discurso Realmente Esses companheiros Da guarda Que não só Cuida do patrimônio Mas também Tem feito Um trabalho Na cidade De Recife Muito grande Muito importante Eu aqui queria Falar em duas situações Primeira Como perito criminal Que sou O trabalho Que essas pessoas Têm de parceria Conosco Dentro do trânsito Do Recife Nos acidentes Com vítimas É importantíssimo Eles são verdadeiros Profissionais Merecedores De todos os elogios Que estamos fazendo agora Queria agradecer Em nome da categoria De perito criminal A dedicação Com o perismo Desses companheiros Como presidente Da comissão De finanças Com a honra Dar um parecer Favorável A esse PCCV Porque é o PCCV Hoje Que muda a história Do funcionalismo Público como um todo As classes As classes Ganham E vão ter condições Melhores de salários Graças ao plano De carreira Sem elas A gente Com certeza Não vai ter Uma qualidade De serviço Porque o PCCV É um plano De carreira Não vai ter mais A indicação De A De B Para promoção Isso é muito importante É a valorização Do trabalho E do merecimento Do servidor E dizer aos companheiros Dizer aos companheiros Todo plano De carreira Na sua essência Quando é implantado Na parte do enquadramento Ele tem alguns ajustes Que tem que fazer E os companheiros Sabem disso Por isso que é importante Manter a mobilização Para que na revisão Dos planos Nos outros Reenquadramentos Realmente a gente Tenha um plano De carreira Que seja Magnífico Que seja Merecedor Dessa classe De servidores Que tem muito Contribuído Para a cidade Do Recife Parabéns Parabéns Aos guardas E muito obrigado Pela paz Vamos ouvir agora Vamos ouvir agora E também receber Da mesma maneira O líder Do governo Que teve papel Fundamental Na aprovação Dessa lei Mas eu vou pedir Que vocês tenham Uma atenção Redobrada Com o líder Porque ele anda Um tanto quanto Para baixo Pela condição De alvirrubro Mas Uma salva De palmas Também Para o líder Do governo Por favor Vereador Raul Como bom alvirrubro A gente tropeça Mas não cai Mas dizer Primeiro Que não é Não é Uma mera coincidência Não é Uma mera coincidência Que a gente tenha Nesse projeto Na relatoria Desse projeto Vereador Um vereador Que faz parte Da bancada De oposição Mas que traz De alvirrubro De alvirrubro De alvirrubro De alvirrubro De toda Estamos Rediscutir Aperfeiçoar Importância Do gestor Do município Assumir A sua parcela De responsabilidade Na condução Do combate Do enfrentamento A violência urbana E nós sabemos Que inclusive Daqui a pouco Teremos um anúncio De mais conquista Para a categoria A gente sabe Que o plano Carrega aí No seu bojo A necessidade De a gente ampliar A guarda municipal Concurso público A guarda municipal Então essa é uma luta Que vai Ainda não termina aqui Nós teremos Muitas discussões Pela frente E tenho certeza Que nesse aspecto Contaremos também Mais uma vez Com o apoio De toda a casa Incluindo a bancada De oposição Está de parabéns A guarda Está de parabéns A luta de vocês Conte com o governo Conte com esta casa Muito obrigado Vereador Pela parte Vereador e líder Eu tenho certeza Que das muitas Contribuições Que foram dadas As muitas contribuições Que foram dadas Sem sombra de dúvida Se destaca A sua contribuição Durante todo esse processo Para que ele chegasse A bom termo Então essa vitória É sem sombra de dúvida Também do líder Do governo Pelo seu trabalho E pelo seu esforço Ouça agora Um dos mais operosos Vereadores aqui Da cidade do Recife Que está sempre preocupada Com as questões comunitárias Vamos receber também Com a salva de palmas Ele Que é o nosso amigo Almir Fernandes Vereador Aljugor Muito importante Se eu estou trazendo Esse debate Aqui Ter destacado Esse assunto Esse projeto Eu como Vice-presidente da comissão de segurança Não podia estar Tão feliz Quanto Os agentes de trânsito A guarda municipal Porque Como participante Dessa comissão A gente sempre se preocupou Que vocês são testemunhas Da nossa luta No passado Na legislatura passada Como hoje Atualmente A gente tem se preocupado Com o trabalho Com o fortalecimento Da guarda municipal Aqui da cidade do Recife Porque sabemos Sabemos da sua importância E do seu trabalho Aqui na cidade do Recife Mas essa luta Ela vai continuar É uma vitória Que está tendo Aqui nesse momento Mas a própria Comissão de segurança Vai lutar E vai continuar Trabalhando Eu como também Vereador da cidade do Recife Já apresentei Projeto Para que seja criada A academia Da guarda municipal Aqui da cidade do Recife E como o próprio Lito falou aqui Foi criada a secretaria De segurança E nós também Encabeçamos Junto com o ex-vereador Maremalto Que era o No momento O presidente da comissão De segurança Sempre lutou Prefeito Acolheu essa ideia E criou essa comissão Para fortalecer Ainda mais essa comissão E aí a gente Finaliza Parabenizando Não só a associação Mas o sindicato Por ter Se fortalecido Por ter Enfrentado Ter insistido Para que esse Realmente Esse Trano de cargo Carreira e vencimento Fosse aprovado Mas nós temos também Uma luta Que é um convênio Que já foi assinado Com a Polícia Federal Eu sou a favor Defendo Vamos fazer aqui Uma audiência pública Para debater com todos Os guardas municipais O armamento Da guarda municipal Eu sou a favor E vou lutar E vou trabalhar por isso Estão todos os parabéns E viva a guarda municipal Da cidade do Recife Vamos ouvir agora ele Que é um ativo Defensor das comunidades Que aqui representa E patrocina O nosso querido amigo Vereador forte Dessa cidade Para quem eu peço Uma salva de forma Nosso amigo Maguari Vereador Raul Gilman Vossa Excelência Está de parabéns Como também A guarda municipal Vossa Excelência Fez um preâmbulo Na questão federal Já defendia A questão da segurança Quando foi candidato A prefeito Defendia a questão Da guarda municipal Eu estive em São Paulo No Rio de Janeiro Estive conversando Com várias pessoas Da guarda municipal Daquele estado Entendia que lá Tinha um apoio Muito grande E uma integração Da guarda municipal Com a polícia local E quem ganhava com isso Era as pessoas As comunidades O contribuinte Tão carente de segurança Mas para finalizar Eu quero dizer Que a guarda Mais antiga do Brasil Está de parabéns E merece muito mais Muito obrigado Obrigado Vamos ouvir Com muita atenção Agora Um vereador Que tem uma característica Que é ter dois chapéus Além de vereador É sindicalista E um defensor Aqui Sempre E fora também Daqui Não só da guarda municipal Palma de todos os servidores Da prefeitura Da cidade do Recife Osmar Ricardo Por favor Presidente Meu líder Meu Da nossa tribuna aí O mestre cerimonial aí Bom, viu para casa Meu presidente O vereador Raul Gilma Dá tranquilo para isso Mas vereador Raul Gilma Eu acho que essa luta É de toda a guarda de verdade Porque muitos deles Em alguns momentos Não acreditavam mais Que esse plano ia sair Por conta da divergência De governo Que estava saindo Que deixou um plano Que foi debatido E que hoje Muitos guardas também Se sentem assim Eu não vou ser promovido Porque o nosso O nosso debate maior Era 10 anos E 20 anos Conseguir incorporar Todo mundo Tudo bem Nem todos eles conseguiam Até o companheiro Leitão Companheiro dos Anjos Companheiro Emerson Companheiros que não estão mais Na guarda Inclusive que saiu O companheiro Araruna Fez um concurso Fora da guarda Saiu Tem uma história Nesse processo todo De construção Desse debate Do governo Anterior Do governo João da Costa Para o governo Geraldo Júlio Estava dentro do debate Dentro do planejamento Do governo Geraldo Júlio Mas dizer também Que o plano Além de tudo Que você já colocou aqui Que os outros companheiros Que me colocaram aqui E até cedeu Colocou Que a luta Continua A luta não terminou ainda Porque tem revisões Do plano Precisamos forçar E ser Companheiro Leitão Mas é objetivo Em outros momentos Para a renovação Disso Mas é importante Também deixar claro Aqui Que foi acordado Junto a comissão Né E os vereadores O prefeito Geraldo Júlio Inclusive eu tive Na sexta-feira Na prefeitura do Recife E o secretário Colocou Que o edital Para o concurso Da guarda Está saindo essa semana Que vai complementar Os mil e quatrocentos guardas Que precisa entrar Para poder os companheiros Serem promovidos Então isso é importante Esse compromisso Né Um compromisso Mas a luta da guarda Não pode parar Porque a guarda São vocês Companheiros GM Companheiros Subspetores E inspetores Então são vocês Que fazem a guarda Então é vocês Que tem que estar mobilizado Sempre mobilizado Para lutar E reivindicar O direito de vocês E a revisão Desse plano Mais na frente Obrigado vereador Raul Obrigado vereador No ar Ricardo Vamos receber ele Agora Senhor presidente Questão de ordem Senhor presidente O tempo já acabou Há bastante minutos E eu gostaria Só Na realidade Faltam dois segundos Para concluir Mas ali já Zerou há muito tempo Inclusive começou A contar Depois Que quando ele Começou a falar Estava apagado Eu vou só registrar Meu voto sim E vou ter que me retirar Infelizmente Senhor presidente Tem mais um vereador Para discutir o projeto Era exatamente Era exatamente isso Eu já tinha comunicado Ao orador Que o tempo dele Estava a encerrar E só não quis ser deselegante Porque na verdade O orador anterior A Priscila Krause Nós concedemos Então Tem vários colegas Eu gostaria Que vossa excelência Concluísse E Em seguida A discussão continua E o vereador Se inscreve Eu vou ser muito breve Não, não, não Foi não Eu vou ser muito breve Primeiro Parabenizar A cada A cada um dos participantes Do sindicato Da associação Todos os companheiros Que tiveram a frente Dessa luta Porque eu lembro Que foi muita Muita luta aqui Esses companheiros Conversaram muito Com a gente E eles foram Respaldados Por cada um de vocês Que estava lá Dando força Eles na base Eu acho que foi isso Que fez Essa grande vitória Então eu vim aqui Apenas para Também como sindicalista Como uma pessoa Que tem compromisso Com os trabalhadores Desejar a vocês Muita felicidade Demonstrar Isso aqui hoje É a comprovação De que a luta Garante vitória E que vocês Estão de parabéns Parabéns para todos Aí que acreditavam Me serve Presidente Senhor presidente Não Cheira Você pode pedir Para falar depois O presidente está correto É O presidente está correto Eu não quero ser Só para me despedir Cheira Bom Eu quero dizer A vocês todos Que Eu falei Inclusive Com a comissão Que representa Vocês Estava à disposição Para fazer as emendas Que fossem julgadas Necessárias Mas vocês entenderam Com muita responsabilidade Que o processo Negocial Estava encerrado Existem outras lutas Mas serão em outros momentos Se não Talvez nós Tivéssemos Que ainda Esperar muito Por esse projeto Mas quero dizer Que agora e no futuro Estarei ao lado de vocês Porque sou Não de hoje Há muito tempo Um defensor Das guardas municipais Não só do Recife Mas de todo o Brasil Parabéns para vocês Muito obrigado Presente Presente pela ordem Em discussão Pela ordem Queria também Aproveitar a oportunidade Como policial militar Me sinto No meio desse povo A minha farda Como soldado de polícia Sempre dei apoio A guarda municipal Sempre fui a favor Da guarda municipal E tenho certeza Que eu apoio Esse projeto E presente em mim Conte comigo Muito obrigado Que Deus abençoe Presidente Pela ordem Senhor presidente Em discussão Senhor presidente Senhor presidente Pela ordem Eu pedi a palavra Presidente Pela ordem Presidente Pela ordem Eu estou aqui Escrito pela ordem Eu queria pedir Para encerrar a discussão Em vez de votação Para a matéria Todo mundo tem compromisso Senhor presidente Eu pedi antes Eu pedi antes a palavra Do excelentíssimo Vereador Jurandir Concordo com ele Eu não quero discutir Nada não Eu quero apenas Fazer um pedido A mesa E a mesa Concedendo Esse pedido Eu pedirei também A plateia Para que essa apoteose Não fosse esquecida O nome de uma pessoa Que tanto lutou Se vossa excelência Permitir Posso falar Excelente Eu gostaria Que toda essa guarda Não se esquecesse Do ex-vereador Maré Malta Que eu peço Aqui uma salva De palmas Para ele É muito importante Que o vereador Maré Malta Contribuiu Para todos vocês Não se esqueçam disso Muito obrigado Excelente Obrigado a todos Não tendo o vereador Escrito para fazer A discussão Nós encerramos E colocamos Em votação Votação Vereador Aderaldo Pinto Aderaldo Pinto Valeu não está funcionando Vereador Vereador Aécio Luna Vereador Aécio Luna Aime Carvalho Alfredo Santana Aime Vereador Almir Fernando Sim senhor presidente Vereador Amaro Cipiano Maguari Sim Vereador André Ferreira Vereador Vereador André Regis Vereador Antônio Luiz Neto Cícero Vereador Carlos Queiroz Vereador David Muniz Vereador Edmar de Oliveira Essa cama não dá para funcionar Não contra o servidor Sim Vereador Eduardo Cheira Sim com certeza Sim com certeza Vereador Eduardo Marques Vereador Heriberto Rafael Vereador Erivaldo da Silva Sim excelência Vereador Estefano Menudo Sim Vereador Eurico Freire Vereador Felipe Francis Mar Sim Vereador Gilberto Alves Sim senhor presidente Vereador Henrique Leite Sim Vereador Vereador Isabela de Rodão Vereadora Vereadora isso Sim Vereador Jadeval de Lima Sim Vereador Jairo Brito Sim excelência Vereador Jura Antiliberal Jura Antiliberal Em nome de José Sim Vereador Luiz Eustáquio Sim Vereador Marco Aurélio Viva a Guarda Municipal Sim Vereador Marcos de Bria Sim excelência Vereador Michele Collis Vereador Osmar Ricardo Sim excelência Vereadora Priscila Krause Sim excelência Vereador Raul Juntman Sim a Guarda Municipal hoje E sim a Polícia Municipal e Metropolitana amanhã Vereador Rogério de Lucas Sim excelência Vereador Vicente André Gomes Sim Vereador Wilton Brito Sim excelência Vereador Jairo Ascora Vereador Romário Jatobá Vereador Romário Jatobá Sim Sim Senhor Presidente Temos registrado 31 votos sim e nenhum voto não, Sr. Presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade nesta Casa. Mas eu queria fazer um registro importante a todos os que compõem essa galeria. Eu queria fazer uma homenagem às três lideranças que durante esse período todo ficou aqui nessa Câmara lutando, negociando, que é Leitão, a Duz Anjos e a FUC. Esses três fizeram parte de uma incansável luta. Todas as vezes que... É também, mas eu estou falando daquele que tinha um contato direto comigo. E quero dizer que cheguei até a assumir um compromisso em nome de todos os vereadores desta Casa, que assim que o projeto chegasse, eu colocaria em pauta. Missão cumprida da Câmara Municipal. Tem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL